Aqui noventa e três, um momento para esclarecer suas dúvidas sobre saúde, educação, direito, família e culinária. Apresentação, Vanese Rodrigues. Bom dia, hoje no Toque noventa e três eu convidei a professora Daniele Martinez, que também é palestrante, para conversar com a gente sobre ideologia de gênero, um assunto que tem sido muito discutido pela sociedade nos últimos dias, não é mesmo? Bom dia, Daniele, fala pra gente o que é a ideologia de gênero. Bom dia, Vanese, bom dia, ouvintes da noventa e três. A ideologia de gênero afirma que ninguém é homem ou mulher, menino ou menina, e eles ignoram a carga biológica e afirmam que o gênero se constrói socialmente ao longo da vida. As crianças são estimuladas através da orientação sexual nas escolas desde muito pequenos, e são estimuladas com cartilhas, visuais, textos, fazendo com que a curiosidade que é peculiar das nossas crianças busque toda forma de prazer. Pra quê? Pra formar essa identidade de gênero. Tudo isso, gente, é ilegal e inconstitucional. A Convenção Internacional dos Direitos Humanos determina que a formação moral e sexual dos nossos filhos é de direito único e exclusivo de seus pais. A ideologia de gênero tomou força mesmo nos anos 60, com o movimento de contestação, com aquele movimento todo feminista que veio à tona nos anos 60. Mas ela surgiu verdadeiramente com Max e Englio, no século XIX. Não sou eu que estou dizendo isso, claro. Há estudos, na última obra de Max, ele fala veementemente que a família é a causadora de toda a opressão que há no mundo. Porque não é a sociedade que o crime, e sim a família. E ele diz que todo o sistema de opressão tem origem na família. Segundo Max, a desconstrução da família é muito importante e ela é necessária. Como é difícil convencer adultos, eles idealizaram que as crianças tinham que ser doutrinadas. As crianças teriam que receber essa ideologia de gênero, que não nasce homem nem mulher. A criança iria decidir no futuro se ela é homem ou se ela é mulher. Daniela, e fala pra gente o que nós podemos fazer para proteger as nossas crianças. Independente do que vai acontecer daqui pra frente, nós já estamos vendo a ideologia de gênero se propagar. Elas estão aparecendo descaradamente nos planejamentos didáticos distribuídos pelo MEC. E eu sugiro aos pais um pouco mais de atenção, que sejam um pouco mais pedagogos em suas casas. Pois o que é pedagogia? É levar a criança ao conhecimento. Então seja amigo do seu filho, da sua filha. Você tem o direito disso. Os pais têm o direito que de acordo com os seus preceitos, opiniões, crenças ou tradições, numa clara forma de doutrina ideológica. Você pode falar para o seu filho. Tudo aquilo que, de tradições, até mesmo preceitos religiosos que você tem, ideologias suas mesmo. Você tem o direito constitucional de passar para o seu filho. Eu conversei com a professora Daniela Martinez e você pode fazer contato com ela pelo WhatsApp. 9-8-5-7-7-10-29. Vou repetir. 9-8-5-7-7-10-29. Eu sou Vanessa Rodrigues e essa foi mais uma edição do Toque 93. Você pode conferir essa e outras dicas no canal da 93 no YouTube. Tenham todos um excelente dia. Toque 93, de segunda a sexta, aqui no programa Café com Crente.